Fala, galera! E hoje a gente vai ver sobre sólidos geométricos, um assunto super recorrente nas nossas provas. Se liga aí! Se essa é a primeira vez que a gente está se vendo, pense em se inscrever aqui no canal, porque estamos sempre trazendo esse tipo de vídeo, com esse tipo de conteúdo, e ia ser um grande prazer para nós ter você como parte da família conquista seus sonhos de agora em diante. Se você ainda não é inscrito, vamos aproveitar o começo do vídeo para isso e ativar o sininho das notificações, porque tem novo conteúdo aqui sempre, e já temos vários vídeos, então com certeza um deles irá te ajudar. E temos o canal Matemática Fácil, que é um dos nossos parceiros, sempre com conteúdos matemáticos focados para vocês. Então vamos lá, pessoal! Mas antes de começar, sejam todos super bem-vindos. Eu sou o professor Rodrigo Queiroz, um dos professores aqui do Conquista Seus Sonhos, e a gente vai falar, pessoal, sobre os sólidos geométricos, que aparecem bastante nas nossas provas, e o principal, a nossa ideia aqui não vai ser as fórmulas de calcular a área, calcular volume, porque isso não cai na nossa prova do INSEJA. Caso você queira material sobre isso, a gente já tem aulas detalhadas sobre isso no nosso canal lá do Matemática Fácil, dá uma olhada depois. A nossa ideia aqui é reconhecer esses formatos e seus nomes, porque é igual, quando eu falo sólido geométrico, talvez não venha nada à sua mente. Mas aqui a gente vai estar falando de objetos como uma bola de futebol, é um sólido geométrico, uma caixa de sapato é um sólido geométrico, também, galera, é. Se eu tenho ali uma tenda, um toldo, uma cobertura, também é um sólido geométrico. E se eu tenho ali, por exemplo, uma latinha de refrigerante, como essa daqui. Todos eles são sólidos geométricos. Então a gente vai ver aqui a nomenclatura de cada um deles e as principais formas, ok? O primeiro de todos que a gente vai dar uma olhada aqui é em cima dos prismas. O que vão ser prismas? A gente vai mostrar o formato deles, mas primeiro eu vou mostrar sempre exemplos do nosso cotidiano, onde isso está presente, tá? Primeiro eu vou mostrar eles aqui. Por exemplo, essa barra de chocolate, ele é um prisma, para quem conhece dessa marca aí, se atente ao formato dele. Daqui a um pouco a gente vai ter um comparativo. Essa caixinha aqui também de Colombo Pascal, também é um prisma. O nome matemático para ele é prisma e pode estar presente na sua prova, tá? Desse panetone. Um outro que pode ter aqui também, essa ruela e essas porcas, também são exemplos de prisma. E até esses enfeites aqui, essas velas, elas estão dentro de prismas. Tá, professor, mas o que é um prisma? Galera, a gente vai ver que um prisma, ele nada mais é do que um objeto, que eu tenho duas bases iguais, duas bases idênticas, e as suas laterais sempre são retangulares. Mas para a gente ver isso daqui com calma, eu vou mostrar agora a construção desses prismas em outra tela. Olha aí. Então vai lá, pessoal. Aqui mostrando a ideia no programinha, a gente tem aqui a ideia de como é formado os nossos prismas e principalmente a planificação. Por quê? Todos os sólidos geométricos, eles são tridimensionais. O 3D, igual quando você vai no cinema e coloca aquele óculos, quando tem um lado vermelho e um lado azul, ou hoje em dia já aparecendo um óculos de sol, você vai assistir um filme 3D que parece que a imagem vem até seu rosto, porque são figuras tridimensionais que têm largura, altura e comprimento, três dimensões. Planificação é a gente olhar como se fosse a tela do seu computador, a tela do seu celular. Fica só com duas dimensões, que é comprimento e largura, 2D. Só para a gente se entender, em todas as telas, esse fundinho cinza que fica aparecendo é como se fosse o chão que a gente está olhando. E aqui eu tenho as figuras em cima, beleza? O que vai ser um prisma para a gente, pessoal? Eu vou ter duas bases iguais, duas bases idênticas, igual aqui. Eu tenho uma basezinha que é um triângulo e lá em cima eu tenho uma outra base que também é um triângulo. E eu vou ligar as laterais desses triângulos, formando ali... Olha lá, em todas as laterais eu tenho retângulos. Sempre para um prisma eu vou ter retângulos ali nas laterais, beleza? Todos eles. E aí, quando a gente pega e faz a planificação, ou seja, eu pego aquilo ali e abro, colocando em 2D, olha lá, vai ficar uma sombra da figura, mas eu coloquei ele no chão, planificado. Eu tenho aqui meus dois triângulos, minhas duas bases, e eu tenho as minhas laterais, três laterais. Sempre a quantidade de laterais vai ser de acordo com a quantidade de lados das nossas bases. A base de baixo e a base de cima, ok? Mas sempre vão ser retângulos. Nota que esse daqui não está parecendo muito aquela barrinha de chocolate que a gente tinha colocado, né? Esse aqui não ficou parecendo muito a ideia ali da barrinha de chocolate que a gente tinha feito, certo? Então, nota, pessoal, que no prisma a gente pode mudar a base dele. Então, igual a gente colocou aqui agora a minha base sendo um quadrado, e eu posso ir aumentando essa base com 5, 6, 7, 8 e quantos lados nós quisermos. Como, por exemplo, um prisma de 8 lados aqui vai ser o formato que hoje se tornou comum por causa do esporte, do MMA, o pessoal não luta dentro de um octógono, né? Na verdade, essa figurinha aqui, ele lembra ali o ringue, só que ele é um prisma, ele é um octaedro, ok? Se a gente pega e faz a planificação dele, olha lá, eu tenho as minhas duas bases iguais ali no formato de octógono, duas basezinhas, e eu tenho 8 laterais. Conta comigo a partir dessa, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza, galera, voltando aqui, a gente vai ver que tem dois estilos de prismas que são comuns, tão comuns no nosso dia a dia que eles receberam nomes específicos. O primeiro deles é o cubo. Onde a gente tem isso no nosso dia a dia? Por exemplo, naqueles dados enumerados, o dado padrão ali de 1 até 6, são exemplos de cubo. E outro exemplo que até leva o nome disso, o cubo mágico. O cubo mágico também é um exemplo de cubo. Eles são prismas? Sim, porque segue aquilo que a gente falou, né? As bases são iguais, são idênticas, e a gente tem ali as laterais retangulares, por mais que são quadrados ali, mas é um caso específico de retângulo, ok? E aí agora a gente vai ver como é a construção da ideia de um cubo. Dá uma olhada aí. Seguindo aqui, galera, mostrando um das figuras ali que são prismos, mas são casos específicos. O nosso cubo, igual o cubo mágico, igual o dadinho enumerado ali de 1 até 6. Por que ele é um caso específico? Porque todas as laterais dele são quadrados. Olha lá, não importa de que posição a gente olhe, sempre suas laterais são quadrados, ok? Então, quando a gente faz a planificação, assim como a gente falou lá do dadinho, né? Numerado de 1 até 6. Então, quando eu faço a planificação, conta lá comigo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadrados. Então, a planificação de um cubo são 6 quadrados, ok? Então, sempre vai ter esse formatinho aí, beleza? Beleza, galera. Outro exemplo aqui de casa especial dentro do Prisma. O nome é feio, mas o formato todo mundo já viu. Todo mundo tem um desse dentro da sua casa. É o Paralelepípedo. O nome feio, o nome difícil, mas o formato é simples. Professor, duvido que eu tenha um Paralelepípedo aqui na minha casa, aqui no meu apartamento. Tem. Olha aqui um exemplo disso. Você tem ali, por exemplo, um tijolo. Se a sua casa for feita de alvenaria, tem um tijolo. Tem, por exemplo, ali um dos brinquedos dos jogos, as peças do dominó. Também é um exemplo de Paralelepípedo. E uma caixa de sapato. Também é um exemplo de Paralelepípedo. Qual que vai ser a ideia do Paralelepípedo, pessoal? Nossas bases são retangulares, assim como as nossas laterais, ok? Então, nossos Paralelepípedos também são casos específicos dos prismas. E aí, a gente vai ver agora como é que é a construção e a planificação deles. Olha aí. Segundo caso aqui, pessoal, de figuras que são prismas com nomes especiais ali. Que é o Paralelepípedo, aquele com nomezinho feio, mas que o formato nada mais é do que uma caixa de sapato. E eu coloquei aqui cada um dos lados com cores diferentes para a gente ver a formação dele aqui. Então, ele é formado, olha lá, por a base deles são retângulos, sempre, esse vermelhinho e esse roxo, e as suas laterais, que são retângulos. Lembra que o quadrado é um caso especial de retângulo, mas não é momento nessa aula para a gente falar sobre isso, ok? Então, a gente tem aqui, para fazer a planificação dessa figura, a gente abrindo essa figurinha aqui, olha lá. Já que é um prisma, eu tenho lá as bases iguais, que a gente já falava que era o vermelho e o roxinho, e as demais ali, né? Mesmo que são ali os quadradinhos, mas a gente vai ver ali como se fossem retângulos. Então, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, né? Olha lá o total, três, quatro, cinco, seis figuras. No caso da caixa de sapato aqui, do Paralelepípedo, a gente tem dois quadrados e quatro retângulos, beleza? Esse fica sendo o formato dele planificado. Voltando aqui para a posição original, para a gente poder ver ele aqui mais um pouquinho de várias posições. Olha lá comigo, ok? Seguindo ali, pessoal, agora saindo dos prismas e seus dois casos específicos, vamos olhar outros sólidos geométricos, que são quem? São as pirâmides. O que vai ser uma pirâmide? Primeiro, a gente vai dar uma olhada em exemplos do nosso dia a dia, para ajudar a reconhecer, que geralmente é a forma que a prova gosta de abordar isso daqui. Quando fala pirâmide, a primeira coisa que vem à nossa mente são as pirâmides do Egito. Estudando ali para as ciências humanas, estudando para a história, o pessoal fala sobre elas, né? Ali estão as três principais. Todo livro de história, todo site que fala sobre pirâmides, a gente tem aquilo ali. Mas não só elas são pirâmides, por si só, por ter esse nome. Por exemplo, aquele toldo, aquela tenda, aquela cobertura que a gente colocou lá no comecinho da aula, também é uma pirâmide. Olha o formato dele lá em cima. Tira ali as bases que sustentam e olha só a parte de cima. Um outro exemplo, uma barraca de camping. Uma barraca para acampar também é um exemplo de pirâmide, tá? E a gente vai dar uma olhada ali no outro programinha, como é que é a construção dessas pirâmides. Se liga aí. Seguindo aqui, pessoal, a gente tem aqui pirâmides, para a gente dar uma olhada, né? O formato mais comum de pirâmide que a gente tem é quando a base dela, olha lá, é um quadradinho. Então, se a gente olhar ali pela parte de cima ou pelo mais aqui embaixo, olha lá, a base dele é um quadrado. Como a gente comentou, né? Sempre. Essa parte em cinza aqui é como se fosse o nosso chão. Aqui é porque a gente consegue visualizar ele de todas as posições, beleza? Então, o que tem em relação a uma pirâmide, para a gente se lembrar? Numa pirâmide, pessoal, a ideia sempre vai ser essa. Eu tenho uma base, essa base pode mudar, a gente vai mostrar aqui várias bases. E eu tenho um único ponto central que está ali acima. Esse ponto central vai se ligar aos vértices, às quinas, às pontas da minha base. Então, as minhas laterais sempre vão ser triângulos, independente da quantidade de lados que ele tenha. As laterais sempre são triângulos. O que muda é a nossa base. Por exemplo, aqui a gente tem uma pirâmide de base quadrada. O que dá nome à pirâmide é a base. Então, essa daqui é uma pirâmide quadrangular. Quando a gente pega e faz a planificação, olha lá, eu abro a minha figura. O que eu tenho? Eu tenho a minha base quadrada. E eu tenho uma, duas, três, quatro laterais que são formadas por triângulos. É como se a gente tivesse descascado ele ali, né? Vamos voltar aqui para a posição original. Essa pirâmide, a menor base que ele pode ter é uma base sendo um triângulo, como a gente colocou aqui. Esse aqui, em específico, tem um nome legal. Por quê? Quando a gente faz a planificação, olha lá. Todos os formatos são triângulos, certo? Porque a minha base é um triângulo e as laterais também. Quantos triângulos nós temos? Não são um, dois, três, quatro triângulos? Quatro triângulos. Então, por isso que o nome dessa figura vai ser tetraedro. Quando o Brasil ganhou quatro copas, ele não era tetracampeão? Então, tetra vem da matemática, quer dizer quatro. Então, quatro triângulos tetraedro, beleza? Igual está aparecendo aí na tela para vocês. E aí, aqui, essa quantidade de lados da minha base pode ir mudando. Então, eu posso ter, como eu mostrei ali, com três. Eu posso ter com quatro, igual a gente já mostrou. Pode ter com cinco, seis, sete, oito e assim, e aumentando. Posso colocar aqui até com vinte. Vamos ver a planificação com vinte, como é que fica? Olha lá. Quase uma circunferência, mas aqui eu tenho vinte lados. Eu vou diminuir um pouco essa quantidade de lados para formar uma outra figurinha. Vamos colocar aqui com dez. Olha lá, fica parecendo meio que um girassol. Então, eu tenho aqui a minha base, uma figura de dez lados. E, se a gente contar aqui, eu tenho dez triângulos laterais. Então, sempre a planificação em uma pirâmide... Vamos diminuir aqui a nossa base. Vamos colocar com cinco. Ficou legal. Sempre o que vai mudar na minha pirâmide é a base, mas as laterais, a planificação, sempre vão ser triângulos. Beleza? Seguindo ali, pessoal, para mais um sólido geométrico que é estudado, que são os cilindros. Ok? Agora, mudando um pouco o formato dos corpos. Um que a gente tem ali como exemplo. Esses silos que servem ali para guardar, por exemplo, grãos da colheita. São exemplos de cilindros. Outra coisa mais presente no nosso dia a dia. Esse batom ou esse protetor labial e coisas do tipo. Olha o formato do tubo que ele está dentro. E mais comum ainda, que a gente tem no nosso dia a dia. Coisas do tipo como essas latas. A lata ali do achocolatado, a lata do refrigerante. Então, essa é a ideia de um cilindro. O cilindro é um corpo redondo. Ele tem ali essa curvatura. Diferente dos outros dois que nós vimos. Vimos os prismas e as pirâmides. O cilindro é o primeiro corpo redondo que a gente está vendo. E a gente vai ver agora como é a construção e as características sobre ele. Além da planificação, que são coisas que são cobradas na prova. Então, vamos lá, pessoal. Aqui a gente tem um exemplo de um cilindro. Aqui, nesse programinha, é só para a gente ver a movimentação dele. A gente já viu ele presente no nosso dia a dia. Mas o que eu tenho que ter em mente? Que um cilindro é formado por duas bases que são circulares. São um círculo. E a minha lateral, que é envolvendo aquilo ali. É uma forma circular. Por isso que a gente chama ele de corpo redondo. Então, aqui é só para a gente ver a movimentação desse cilindro. A gente vê aqui como ele é por todos os lados. E o principal de tudo. A gente dá uma olhada em como é a ideia de a planificação dele. Ou seja, se eu coloco isso, pego uma figura que é 3D, tem largura, comprimento e altura. E eu transformo ela em duas dimensões. 2D. Que só tem comprimento e largura. Planificação é isso. Então, se eu pegar ele aqui, é como se a gente pegasse uma folha de papel, pessoal. Enrolasse. Ela forma essa lateral. Então, aqui eu vou fazer o quê? Eu vou desenrolar essa folha de papel. Olha aqui. Bem passo a passo, a gente está desenrolando essa folha de papel. Como se eu estivesse ali abrindo ele ali, vagarosamente. E as minhas duas bases, que são círculos. Então, a planificação de um cilindro nada mais vai ser do que isso daqui. A gente vai ter dois círculos e um retângulo. Então, essa é a planificação dele. A gente pode pegar aqui e voltar ele para a posição original. Beleza? Seguindo, pessoal, sobre os sólidos geométricos, nosso próximo ali vai ser o cone. O cone, pessoal, também super presente no nosso dia a dia. Como, por exemplo, o próprio cone de trânsito. Ele tem esse nome por causa do formato geométrico que ele tem. Mas, para esse nosso dia a dia, quem não gosta, naquele dia de calor, aquele dia que, nossa, está abafado, você vai lá e compra uma casquinha de sorvete. Aqui é lógico que eu tirei a parte do sorvete, deixei só a casquinha, mas olha o formato dela. Também é um cone. E outro que a gente pode ter? Um chapéuzinho de festa, um chapéuzinho de aniversário. Lembra da nossa infância? Como era comum a gente usar esse chapéuzinho aí no aniversário? Todos esses aqui são exemplos de cone. E é claro que eu vou mostrar para vocês agora, tanto a construção como a planificação desse sólido geométrico. Liga aí. Seguindo aqui para a gente ver as outras figuras, pessoal. Aqui a gente tem um exemplo do cone, né? Ele parece muito ali com um chapéuzinho de aniversário. Então, aqui a gente pode ver ele por todos os formatos, olhando ele ali por baixo, olhando ele por cima, olhando ele ali pelas laterais, ok? E a ideia é, como a gente quer mostrar aqui a planificação, pegar uma figura tridimensional e mostrar ela bidimensional. Então, se eu pegar isso daqui, é como se eu pegasse e achatasse essa figura. Se eu pegasse aqui na pontinha dele e achatasse, trouxesse para o chão. O que eu vou ter ali como a planificação dele? Lembrando que é a parte colorida. Então, eu tenho a base dele sendo um círculo, que ele é um corpo redondo, e essa outra parte aqui vem de uma circunferência. Então, por isso que a gente chama essa parte aqui em destaque de setor circular, que parece ali o quê? Um coador de café daquele de papel, parece ali o formato de um leque, de um abanador, ok? Então, essa daqui é a forma planificada, a planificação de um cone. A gente vai ter um círculo e esse setor circular. E aqui a gente pode retornar ele para a posição original, ok? Vamos lá para a próxima. Seguindo ali, pessoal, nos sólidos geométricos, por último, mas não menos importante, nós temos a esfera. E antes de seguir aqui, pessoal, a esfera vai ser o único sólido geométrico que não tem planificação. Se liga aí, de novo. O único sólido geométrico que não tem a planificação, qual é? Questão de prova, esfera, beleza? Presente no nosso dia a dia, a bolinha de futebol. A gente tem ali também aquelas bolinhas que ficam naquela piscina de bolinha para as crianças brincarem. Também são esferas. A gente tem ali nos doces, como por exemplo, o brigadeiro, né? Doce bastante presente aí também nos aniversários. O formato dele também é de uma esfera. E aí, já que não vai ter a planificação, esse daqui vai ser o único que a gente não vai para aquela outra tela. Porque não vai ter uma planificação para eu mostrar. E se a gente rotacionar, movimentar uma esfera, de todos os lados ela vai ter o mesmo formato. Ela sempre vai ter essa cara, igual essa esferinha verde que eu coloquei aqui, beleza? Não existe planificação da esfera. Por quê? Se a gente pegar uma esfera e cortar ela em qualquer momento, ela pode virar ali ou duas conchas. A gente vai ter ali duas semisferas que falam, mas como se fosse o formato de duas conchas. Ou, dependendo do formato que a gente cortar, imagina ali, dependendo da região do país que você está, que você está comendo ali alguma fruta que tenha gomo, como a laranja ou como a mexerica. Aqui na minha região é mexerica, mas tem outros nomes aí pelo país. Inclusive, coloque aí no comentário para a gente. Aí na sua região, qual é o nome da mexerica, da tangerina, da pergamota, se eu não me engano o terceiro nome. Me desculpe se eu errei, mas esse nome eu tenho pouco contato. Então, coloque aí na sua região como é que chama essa fruta. Qual que é uma delas? Se você pega ali e, dependendo da forma que você corta e você pega um gomo, aquilo ali também pode ser um corte de uma esfera. Mas isso não cai nos nossos conteúdos. A nossa ideia aqui é lembrar que a esfera não tem planificação. É o único sólido geométrico que não vai ter planificação. Todos os demais têm e a gente já mostrou aqui para vocês. Lembra que o principal das provas, as questões pedem, é identificar esses formatos e correlacionar com os nomes que a gente falou aqui. Um momento ou outro, ele pode pedir algumas características, que foi o que a gente trouxe aqui nesse vídeo. Se você ficou com a gente aqui até o final, é claro, né pessoal? Vai lá, senta o dedo no like, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha com o pessoal, coloca naquele grupo do WhatsApp, coloca no grupo do Telegram e vejo vocês na nossa próxima aula. Até lá!